E aí galera, tudo bem? Nós somos upmodo.com.br Esse aqui é o capacete F21, é o capacete tradicional da Pils já, tá? E a gente tá fazendo esse filme aqui pra mostrar o quê? Que essa é a versão Top Gun Olha que legal, o mesmo capacete que ele usa no filme Aqui é o local onde você vai tirar a queixeira, né? Essa queixeira é removível Ele tem uma viseira fumê e outra viseira cristal Toda a forração é removível, fecha o micrometro Olha como é que ele fica aberto aí Com as duas viseiras abertas, né? O capacete ficou muito legal, muito bonito Quem quiser viver ao vivo A gente tá na rua Pamplona 932 Nosso WhatsApp é 011-99806-7042, tá? A gente tem as duas versões, tanto o fosco como o brilho E tem todos os tamanhos também Vou deixar o link na descrição do vídeo pra quem quiser comprar online A gente envia pra todo o Brasil Bom, é isso aí Qualquer dúvida pode chamar a gente aí, valeu? Abraçou!